A hora que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra No final dos tempos, deixa comigo Com o apocalipse, isso só vai acontecer pros perdedores Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do último herói da terra Bom, lembrando que se você for novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve e também compartilha Falei pros senhores colocar o máximo de peso na mochila Pra nós simularmos uma patrulha de combate Dionísio, avança aqui São os mesmos caras, velho Olha a sua mochila aqui Tem criança gritando em volta Pelão? O senhor tá de sacanagem com minha cara, né? É que o peso na mochila é o conforto dos combatentes, agente Olha as crianças gritando em volta Metida é esperto, né? Então vamos lá, o senhor prefere Sheila Carvalho ou Viviana Araújo? As duas São lindas, né? Mas eu acho melhor o senhor escolher só uma Sheila Carvalho Loso, Marino, lança aí Sheila Carvalho é essa aqui Tira esse papelão e coloque ela na sua mochila Violino, até a ploura Vai lá Bora, recruta Quando terminar de limpar o mato aí Vão pintar todas as paredes do quartel Sim, senhor Quando terminar de pintar essa parede aí Vão limpar todas as metralhas Bora que lá vem o sargento de novo Esse bicho é chato demais, meu irmão Virou sargento um dia desse Quero saber onde ela aprendeu A mandar desse jeito Eita Bora, bora, levanta, levanta A pia tá cheia de louco e quem vai lavar é você Tá muito lento, agilize Que o quarto tá todo bagunçado pra você arrumar Quando você terminar aí Vai lavar os banheiros, viu? Nós somos a pátria Cê é louco, hein? Vida de cachorro, não? Bonito, hein, guerreiro? Dormindo no... Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo Ô, passargento Quer dizer que o senhor é religioso, hein? Demais Nós somos a pátria guarda E é soldado por ela Amador E aí, é certo que vocês estão aguentando Com essa comida É o que tem, meu irmão É o que tem, não Tu tá vendo que tá com areia Não, meu irmão Eu tô sentindo areia dentro dessa comida aqui Eu pedi pra troca Tô sentindo areia dentro da comida Como foi seu alistamento Cara Faz tanto tempo já essa merda Porra Faz 10 anos já, caralho Pô Foi aqui do lado de casa Foi Juntou uns par de moleque lá Foi Foi Demorou pra caralho Demorou pra caralho, mano Teve que prestar a continência lá Um monte de vez seguida Aí teve discurso Do tenente lá Os caras falando um monte de coisa É muito tempo Eu nem lembro direito como é que foi Mas tinha bastante gente Bastante molecada Jurabandeira Tem todo o protocolo lá Todas essas paradas aí Deixa eu reclamar aí Senão tu vai ser preso de nuvem Não, não Mas eu sou Agora eu sou o porco agora Pra tá comendo com areia Eu vim pro quarto até pra comer com areia Vamos reclamar Sargento Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia a dispensa tá mais Tá mais prática, né? Lá não, lá demorou Foram horas lá Faça favor Fala, velha Sargento Não tem como trocar essa comida aqui, não Eu tô sentindo areia na comida Ô, recruto O senhor veio pra servir a pátria Eu vim pra servir Não foi pra comer, não Como é, recruto? Senhores Eu tive que ficar pelado? Ô, louco A instrução hoje será com o sargento marino Eu não lembro se eu tive que fazer isso aí não, cara Caçó de cueca, cês tão falando? Instrução de ordem unida Os senhores estarão ao comando dele Atenção aos comandos, tá ok? Grupamento Pelado, velho Vai tomar nos seus cus Aonde que, pô Cês não foram Cês não foram Não foram dispensar os cês de nada, não, mano Cês foram fazer outra coisa lá, velho Cê entende? Esquerda Vou ver O senhor tem alguma... Teste do sopro Foram fazer o teste do sopro lá, cês foram Dúvida do que é direita e esquerda? Estão maluco Não, senhor Loso Orienta o guerreiro aqui, por favor Esse é seu lado esquerdo, guerreiro Cê é um exemplo aí pro guerreiro Duvida ele errar de novo Grupamento Direita Vou ver Esquerda Vou ver Direita Vou ver Fala, rapaziada Passando aqui no meio do vídeo Pra lembrar pra vocês Que eu tenho o meu canal de react, mano Passa lá Link na descrição Ô, ô, guerreiro Ô, guerreiro Tá chegando pra onde? O senhor mesmo tá em dúvida aí Não sabe se é direita Não sabe se é esquerda Fica pra frente e pra trás Quando só se decidir Aí eu volto Pra você reagir no final do ano Nosso chap Poderia avaliar KKKKK Obrigado pelas lives, super Demorou Eu reajo sim, pô Parou de jogar os piderrolas, super Era mó legal É, eu já zerei, caralho O Spoder Já foi zerado Já Salve, Xandal Sou novo na live Porque você Faz live Final de semana Ah, sábado e domingo Eu tenho outras coisas Pra fazer, né Live é de segunda a sexta Só Senhores, teste surpresa De ordem unida Os senhores já tiveram instrução De apresentar a arma Quero ver como tá o movimento Zerou Mortal Kombat? Zerei Pode ir, guerreiro Você ferrou, vestiado Falta zerar o injustiça agora Foi, Daniel Eu não lembro não Tu fica olhando eu fazer E tu faz igual Muito bom, guerreiro Senhor Dionísio Mostra teu talento Muito bom Senhor, guerreiro Apresenta aí a arma Fuzil, sargento Sargento, fuzil Senhores Vou dar mais 15 minutinhos Pra finalizarem essa faxina Tem muita coisa pra gente fazer Tem como não, sargento 15 minutos aqui pra acabar Por quê? Minha mão já tá doendo Por causa do cabo dessa inchada Pode deixar que eu vou dar um jeito Pro senhor acelerar nesse serviço Agora eu quero que o senhor agilize O problema era o cabo Foi resolvido Agiliza aí, guerreiro Senhores Pra ser militar é muito fácil Cabelo cortado Barba feita Manter o boot engraxado E saber apenas 5 letrinhas O-B-D-C O senhor disse 4 letras O senhor é matemático? Não 20 flexões pra oxigênio Não, mas é porque os 30 Voltando, senhores 1 Zero também é número, guerreiro Zero Ai, meu Deus do céu Voltando, senhores 4 Essa foi foda Eu queria saber O que os senhores almejam Após formado Sargento Eu queria ser caveira Eu acho que eu posso ajudar o senhor nisso aí, guerreiro O jeito mais rápido do senhor O senhor virar caveira Mano, olha o crânio que os caras colocaram de um boi no bagulho É isso aí Tá vendo o guerreiro aqui ao seu lado Pediu a mesma coisa no curso passado e conseguiu Virou caveira Tá aí Vamos aguardar o senhor virar caveira Termina de enterrar o guerreiro aí Ai, caramba Tamo junto, Elísio Obrigado, irmão Valeu pelo superchat Bem, senhores Então, em breve Os senhores irão receber o uniforme camuflado, certo? Então vamos atentar para a padronização E o alinhamento do uniforme Bom exemplo a ser seguido aqui O cabo Cabo Lousa 19 anos de corporação E segue o mesmo padrão Desde o dia que ele entrou nesse quartel Então é esse padrão que eu quero aqui na tropa Seu cruta Opa, Lousa Lousa não, viu Pra você é cabuloso No padrão aí, viu Então, senhores 22 horas Tope de silêncio Não quero ouvir barulho não Aproveita esse tempo pra descansar Apaga essa luz aí, por favor Sargento Sargento Fala, sua velha A luz, ela não tem como ser acesa, não Eu não gosto muito de dormir no escuro, não Entra, hein Cadê seu canga? Dionísio? Tá aqui Dionísio Sargento tá falando Senhores Esse é o local onde os senhores irão dormir Aproveita é o máximo E lembrando Na alvorada Todas as camas Todas as camas tem que estar alinhadas No padrão Alguma dúvida? Sargento, sargento Fala, velha Eu tenho uma dúvida Eu já tava até conversando com o pelotão aqui Esse lugar aqui faz muito calor É muito quente Não tem um lugar A cara do Dionísio Mais frio não pra retornar o ventiladorzinho acondicionado Muito bom, guerreiro Pode deixar que eu vou solucionar esse problema pro pelotão Nós somos a Pátria Do Super Xandão Vai lembrar também que o link do canal original do Super Xandão Está na descrição do vídeo Junto com o meu canal de rex Ok? Se vocês quiserem Se vocês puderem estar passando lá E se inscrevendo Vai ajudar demais Lembrando também que, ó Tem vários vídeos no canal, mano São dois vídeos por dia, ó Passa lá e vê se você já assistiu